Que tal fazermos lindos cupcakes? Com Super Massa Super Cupcake fica fácil. É só usar a sua imaginação para crianças a partir de 3 anos. Vamos fazer Super Cupcakes. Primeiro, monte o molde da base do cupcake encaixando os dois lados, deslizando um por cima do outro. Modele a sua massinha no molde. Coloque o molde na máquina de cupcake. Agora, escolha o molde do topo do cupcake. Encaixe o molde no amassador. Basta pressionar. Brinda o amassador na máquina. Aperte bem de leve a base e deslize o amassador pelas abas amarelas, até ficar em cima do cupcake. Pressione o amassador sobre a massinha no molde. Deslize o amassador para o outro lado. Com a ajuda da faca, retire o excesso de massinha. Para fazer a cobertura, escolha um bico e encaixe no extrusor dessa forma. Encaixe e depois gire para travar. Coloque um pouco de massinha no extrusor. Coloque a parte superior do extrusor e pressione para sair a cobertura. Para deixar seu super cupcake ainda mais lindo, faça confeitos de massinha, utilizando os moldes das laterais da máquina. Depois, é só colocar por cima da cobertura do cupcake. O cupcake está pronto! Pressione a alavanca para retirá-lo da máquina. Por fim, retire o molde deslizando desta forma. Agora é com você! Capriche nas receitas e boa diversão! Não deixe de comentar aqui no vídeo como ficou seu cupcake. Quais cores de super massa você utilizou? Aumente as possibilidades e a gama de cores com super massa 4 potes e super massa kit cores. A embalagem contém uma máquina de cupcake, um extrusor, um rolinho, um pegador, três moldes para o topo do cupcake, quatro bicos de confeiteiro, uma colher, uma faca, um garfo, três pratos, dois potes super massa de 50 gramas cada, um super pote super massa de 140 gramas e um molde para a base do cupcake. Conheça a linha completa de Faz de Verdade!